E está começando mais um Temperando o Papo, trazendo muito boas energias pra você que está aí do outro lado da telinha. Chama pra cá, chama sua família pra vir pra cá, liga pros seus amigos, fala que tá começando o Temperando o Papo, hoje com entrevistas sensacionais. Aquela boa culinária, tudo isso pra você! E já estou de volta aqui com o Temperando o Papo, recebendo uma grande empresária. Ela que é diplomata do comportamento, Lucilde Pires. Seja muito bem-vinda ao Temperando o Papo. Muito obrigada. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais de você, né? Um pouco mais dessa importância. Ela estava falando aqui pra mim nos bastidores, gente. O mais gostoso do Temperando são esses bastidores. Porque aí eu trago pra entrevista o que a gente conversa, que a gente estava falando da importância do compartilhamento. Você começou sua carreira como bailarina. Hoje você é trilingue também, né? Tradutora. Conta um pouquinho da sua carreira pra gente. E até você chegar nesse patamar, impulsora de negócios, trabalha com grandes embaixadores. Conta pra gente, Lucilde. Eu costumo dizer que a vida é uma grande dança. Então, a gente tem... Eu sempre peço a Deus que me coloque os parceiros certos, pra que a dança possa fluir. Tenho absoluta convicção que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, o nome da minha empresa é Energia. Desde pequena, eu dizia que queria ter uma empresa que se chamasse Energia. Porque eu acredito piamente nisso. Eu acho que ninguém conta ninguém por acaso. E sempre pedindo a Deus que me coloque pessoas do bem. Porque eu acho que só vale a pena nessa vida se a gente puder compartilhar. Quem não sabe dividir, jamais vai conseguir somar, né? Então, eu acho que como tudo na vida, a questão é comportamental. Eu acho que muito mais bonito que a gente saber chegar é a gente saber sair e deixar a porta aberta. E acho que o mundo está muito carente de pessoas corretas, pontuais, honestas, que prometem e que entregam o que prometem. Então, eu acho que quando você acha esse tipo de profissional, que antigamente era normal, hoje virou uma aberração. Então, assim, é como... Eu venho de uma escola que meu pai me ensinou que ser correto não é qualidade, é obrigação. Não, é obrigação. Então, eu acho que quando a gente chega nesse ponto, você começa a atrair os seus iguais. Claro. Aí vem a energia, né? Aí vem a energia da coisa. Eu acho que do contrário, as coisas não funcionam, né? Só pode ser bom se for bom para todo mundo, se não, não é bom para ninguém. Esse é o segredo dos países desenvolvidos, das pessoas felizes e que eu tenho muita fé e crença que o nosso país vai sair, sabe? Desse sucateamento, desse genocídio que estão fazendo com o nosso povo. Eu acredito muito, Lu, e já está acontecendo essa mudança, esse compartilhamento. A gente realmente está envolvido com outras pessoas, a gente ajudar pessoas de verdade. Eu não estou falando ajudar no sentido da caridade em si. Sim, sim. Estou falando no sentido de ajudar de estar ao lado. De dar condição para. É como tem a história, né, gente? Você dá o peixe ou dá a vara, ensina a pescar. E você dá condições para, né? Então, eu acho muito interessante. Acredito muito que está mudando. Eu acredito nessa energia também. Que a gente atrai. A gente atrai pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Isso é incrível. E nós estamos nessa fase da limpeza. É que nós estamos pegando a primeira água, sai mais suja. Mas ok, para fazer omelete precisa quebrar ovos. Parece uma sucessão de frases prontas, mas não tem outra forma. Já dizia Santo Agostinho, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não tem jeito. Então, se a gente ficar como espectador desse caos, eu não quero isso para mim, eu sei que você não quer isso para você. E nem para as próximas gerações. Mas a gente tem uma responsabilidade. Eu acho que moral, pessoal, humana. E nós não estamos aqui por acaso. Então, eu acredito nas pessoas. Eu acredito no bem. Eu acredito no amor. Eu acredito no brasileiro que não tem povo como nós. Não tem um país feito nosso, com as nossas farturas, com tudo que tem de maravilhoso aqui, com a terra que nós temos. É uma questão de ter direção, né? Claro. Precisa ter direção. Sim, direção, foco, né? Que a gente, na maioria das vezes, sim, nossa, é fundamental. Regras. Claro. Tudo nos direciona ao sucesso. Sim. É porque na nossa formação, óbvio que a gente teve uma base familiar muito boa, mas na nossa formação, na escola, a gente não aprende isso. Não. É a vivência. Não aprende a ter sucesso, não aprende a cuidar das finanças, não aprende nada disso. Então, se a gente busca, a gente consegue. Eu acho que assim, é uma somatória de coisas. Eu acho que primeiro você tem que se capacitar, né? Saber as regras. Quando alguém me chama para qualquer coach, para qualquer tipo de negócio, eu sempre... Além de tudo, você é coach. Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, me dá as regras. Eu preciso entender se a minha empresa vai poder te atender. Se eu o fizer, você pode dormir e eu não. Você vai dormir em paz. Ou então, eu acho que tem que ter a transparência. De repente, a empresa não está preparada para atender aquela devida expectativa que eu sei que não vai funcionar. Então, eu prefiro não atender. Por mais que eu vou tentar colocar meu ponto de vista. Mas a gente tem que estar o cliente. Claro. Você me ajudou. Eu quis ser um pouco diplomática agora, porque senão arranha a imagem da gente. Que a gente demora uma vida para construir. Mas, de forma geral, eu acho assim, nos negócios que eu tenho. Eu tenho uma empresa de eventos que se chama Energia e Eventos há 30 anos. Uma academia, que é a WL. Uma academia que se chama Academia Energia, desculpa. Fala mais sobre a academia para a gente. Eu tenho essa academia desde 87. Eu sou bailarina e depois que eu me formei pela PUC. E aí, resolvi montar uma academia. E aí, resolvi fazer a apresentação. E eu achava, como bailarina, que a apresentação, só a apresentação era muito chato. E aí, eu comecei a fazer desfile de moda. Enveredei para o mundo da moda. Hoje, na revista, na embassy, o Conrad Angels, que foi realizado no Hotel Conrad, em Punta del Leste, no Uruguai. Que é um evento nacional com final internacional. Mas, as modelos, elas são bilíngues, elas são formadas, elas têm um nível universitário. Porque elas vão trabalhar no canal, que é o E-Entertainment. Elas seguem carreira. Então, assim, precisa estar capacitada. Eu costumo dizer que sorte é sinônimo de oportunidade, mas preparo. Se você não estiver preparado, não há sorte no mundo que vai te ajudar. Então, primeiro, precisa ter cultura, precisa ter berço. E berço, isso não vem linkado a dinheiro. E o dinheiro também não compra. Sim. É simples assim. Então, eu acho que a vida vai te dar oportunidades maravilhosas, mas você tem que saber aproveitá-las. É muito bom, eu acho que a gente tem por obrigação mínima, ser no mínimo agradável. Eu acho que no mínimo agradável. Eu concordo. Você não pode sair e se tornar, e sendo uma pessoa, falar, poxa, aquela sensação, que alívio que a pessoa foi embora, né? Sim, pesado, negativo, né? Então, eu acho que a gente tem que saber o lugar da gente, o limite da gente termina quando começa o do outro. E assim a gente vai bailando nessa vida, porque aí fica mais fácil, né? Claro, com sabedoria. A gente também aproxima muitas pessoas boas, né? A partir do momento que a gente sabe ter um comportamento adequado. E sobre os eventos, quais os tipos de eventos que você faz, Lu? A gente tem aí, seguindo. Eu comecei para o mundo da moda e hoje eu patentei o Energia Top Moda e o Bailo Silvio de Pires, que também é patenteado por mim desde 88. Mas todos os modelos saem formados com registro em carteira de trabalho, porque... Ah, então lá você proporciona custo também. Sim, eu faço um trabalho de um preparo, um trabalho de... é feito todo um coaching. E aí ele sai com DRT e ele sai com registro em carteira de trabalho. Eu não sou agência de modelo, eu tenho uma agência de publicidade e uma empresa de eventos, ok? Então, assim, tenho mil restrições a como funciona de forma não muito profissional alguns segmentos do nosso país. Então, eu acho que precisa, como qualquer outra área, você precisa se preparar. Claro, e ser um profissional para isso. Não tem outra forma. Então, nós temos a parceria com a escola de idiomas, então ela sai falando inglês, ela sai formada e ela sai documentada com toda a consciência de seus direitos no sindicato. É tudo muito certinho. Até porque, para quem não sabe, gente, para quem não trabalha em TV, sem DRT não se trabalha em televisão. Então, isso é espetacular, porque muitos cursos oferecem um alto valor, por exemplo, oferece o curso, as possibilidades, tem o tempo da pessoa, porém a pessoa não sai com DRT. Então, de nada adianta. É, e você sabe que para ter o DRT precisa cumprir algumas exigências, algumas várias exigências. Então, isso é interessante. Qualquer pessoa que esteja interessada em qualquer tipo de profissão, busque a capacitação profissional. Não existe outra forma. O resto é milagre, o resto para mim é perfumaria. Então, é muito importante você se capacitar. O conhecimento não ocupa espaço. Aprender outro idioma também não vai ocupar espaço. E aí, a coisa foi indo e eu cheguei. Hoje, um dos co-business na minha empresa é o fomento de business e turismo junto às embaixadas. É o objetivo maior das embaixadas. Com quais embaixadas que você trabalha? Então, na verdade, a gente tem um trabalho aberto a todas as embaixadas. Esse evento que nós estamos organizando, a Energia e Eventos, junto com a WL e a revista Embassy, está organizando. Nós estamos, vai ser no final de março e ele se chama The World in Brazil. Connecting People. Então, nós estaremos premiando as 150 embaixadas presentes no país. E nós teremos, o objetivo é fomentar o turismo, porque as embaixadas precisam dos investidores, os investidores precisam investir lá fora, mas não conseguem se conectar. Então, quando você passa a frequentar o ambiente das embaixadas e eles veem o seu profissionalismo, então a coisa funciona. Até porque tem a relação de confiança, que é extremamente importante. Que é aí que você entra fazendo essa conexão entre as empresas, as embaixadas. Sim, com certeza. É impulsionando e viabilizando, que é uma questão de conectar mesmo. Fantástico. Então, vocês estão convidados aqui para esse evento. Por favor, anotem o contato dessa querida que esteve aqui no Temperando Papo. Mas, Lu, eu vou pedir para você ficar aqui para provar a receita. Claro, claro, com bom prazer. Porque, Lucio de Pires, no Temperando Papo, anota agora sim o contato. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. E os contatos são o telefone da Academia Energia e da Energia Eventos é 1146110741 e o e-mail lucildepires.com.br. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo enorme. Fiquem todos com Deus. E parabéns por essa revista incrível. Embrace Brasília, gente. Fenomenal. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu reconhecimento. Viu? Obrigada. Vamos conversar e vamos ter ótimas parceiras aqui no Temperando Papo. A Luz está entrando aqui com chave de olho. Com certeza. Entra em contato com ela também, viu? Não sai daí não que a gente já volta.